Um comerciante denunciou uma abordagem policial que aconteceu no último fim de semana em uma distribuidora de bebidas no setor do Residencial Real Conquista, ali próximo à BR-060. Ele disse que estava confraternizando com os clientes quando os policiais chegaram e derrubaram o homem de uma grade onde ele estava sentado. A Patrícia Piazza tem mais informação sobre esse caso. O vídeo gravado pelo Circuito de Segurança da Distribuidora de Bebidas mostra o lugar cheio de clientes. Segundo o dono da distribuidora, quatro viaturas pararam no estabelecimento. Reparem quando um dos policiais militares empurra um homem que estava sentado em uma barra de ferro. Ele cai no chão, bate a cabeça e fica desacordado. Algumas pessoas tentam se aproximar. Pouco tempo depois, uma moça de roupa azul e cabelos longos chega perto do PM e também é empurrada. Toda a confusão aconteceu aqui nessa distribuidora de bebidas no Setor Real Conquista em Goiânia. Era por volta das 11 horas da noite de sábado. O rapaz que aparece nas imagens sendo empurrado pelo policial é o Uberson, dono da distribuidora. Uberson, conta pra mim o que aconteceu ali naquele momento. Vocês tiveram um bate-bouco e o que houve? Ali era o dia do meu aniversário, entendeu? Eu comprei um quartzo de vaca, passava aqui para os clientes, para a distribuidora, entendeu? Aí o policial chegou já para fazer abordagem, eu pedi para ele, entendeu? Fui conversar, ele pegou e me empurrou, entendeu? Ele não deixou eu falar, falou, não, ele já chegou e me empurrou. Aí foi a hora que eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos acordado e eles pegaram e me empurraram, entendeu? Você estava encostado, olha só para a gente te mostrar, aqui nessa barra de ferro. Estava sentado aqui, né, o Uberson, quando ele te empurrou. Você já caiu ali desacordado? Sim, sim. Desacordado mais ou menos uns 20 minutos ou mais. O que eles vieram fazer aqui? Eles disseram que era uma abordagem de rotina? O que que é? Eles falaram que era abordagem de rotina, porque não tinha briga nenhuma, teve aqui. Na imagem também aparece uma moça, onde ela também é empurrada, né? Quem era essa moça? Ela acabou se desesperando ao ver a sua situação ali? Era minha irmã e a outra era minha amiga. Tinha tido algum problema antes com a polícia? Não, eles já viram outras vezes bordar aqui, nunca tive, fez isso não. Vocês registraram alguma ocorrência lá na corrigidoria contra a equipe policial? O que foi feito por parte de vocês? Ainda não, mas hoje eu vou ainda registrar, boletinha ainda de ocorrência contra isso, hein?